Rapaziada, estamos aqui no Minecraft Pocket Edition ou Bedrock pra tá fazendo um experimento. Sabe qual vai ser esse experimento? A gente vai ver qual saiyajin é mais forte, o saiyajin do bem ou o saiyajin do mal. Pra isso, a gente vai tá usando uma addon de animes muito daora, que o download vai tá aqui na descrição, junto com o canal do criador. E eu chamei um amigo meu aqui pra tá fazendo esse experimento. Fala aí, Paulo. Opa, beleza? É, tranquilão, Paulo. Paulo, então, aqui dentro tem aqui, ó, o saiyajin do bem e o saiyajin do mal, o baú do Blue e o baú do Rosê. A gente vai ter 10 minutos pra tá fazendo esses modos, mas a gente tem que ver quem vai ser o primeiro a tá pegando ali. Então, já sabe, né? PVP, Clube da Luta e Chincha, véi. Encosta aqui na área plana que é o Clube da Luta, vai. Só curar a vida aqui. Ah, tá com quantos corações aí? Aí, Paulo, curou a vida? Curou, tudo de verdade. Então vai. 1, 2, 3 e valeu, hein. Clube da Luta e da Chinchas, Clube da Luta e da Chinchas. Beleza? Nossa! Olha esse cara, ativou o hack! É o hack não, é a habilidade. Nossa! Ah, não, não, não dá, não dá, não dá. Vamos, vamos, você quase me matou, pô. Ah. Vai, vamos ver qual você. Mano, eu quero ser o do bem, vamos ver. Mal! Putz, eu sou do mal, velho. Ah, eu queria ser o do bem, cara. Nossa, eu queria ser o do malzinho. Nossa, a gente vai ter 10 minutos. Ah, a gente tem essa Slug Block da Adam, porque a gente pode estar usando os modos que vêm pra farmar, beleza? Se vêm um modo bom. Que nem eu acho que eu peguei um modo muito bom. Deixa eu ver. Ah, peguei o bom, não é tão bom. É, não veio nada pra mim, veio uma seringa. Eu peguei dois gols. E jubi, veio jubi. Peguei o Wizen, mano. Putz, eu não sei qual é a minha sorte, o Wizen e o gol. Eu já tô abrindo as Slug Block, já. Já tá abrindo as Slug Block normal? Ah. É a mesma coisa, o Wizen e o gol. Cara, eu tenho que ver se eu vou ter sorte nas Slug Block, tá ligado? Bom, eu vou ganhar só pra deixar bem claro. Você vai ganhar igual o PVP, né? Nossa, eu peguei pilhagem 3. Olha esse cara. Pilhagem 3 aí. Caraca. Ah, aí o que adianta eu pegar pilhagem 3, aí você pega cap, você pega um monte de coisa. Não vai adiantar de nada, pô. Entendeu? Calma aí. Nossa, velho. Deixa eu ver. Afiação. O calopsita tá seguindo aqui. Calopsita o quê, doido? É um passarinho, velho. O cara tá chamando os pássaros do Minecraft de calopsita, mano. Deixa eu ver. Cap da maçã. Pegou maçã do cap? É, não ganhou nenhuma pilhagem pra mim, infelizmente. Peguei maçã do cap. Peguei maçã do cap. Aí, peguei duas pilhagens, mano. Então, você quer uma pilhagem? Pilhagem 3? Ô, louco, você tá com duas pilhagens 3? Eu troco por uma cap. Ah, eu toco, então vai. Ó, pilhagem 3 aqui. Cadê a cap? Calma, calma, tem que pegar uma disso aqui. Some. Calma, peguei. Tá, ó. Ó. Tá aí, tá aí, pega aí. Agora, cada um com seus B.O., fi. Vai, eu derrotar os Goku. Aqui é que nem a música. O céu resplandece ao... Nossa, o Goku é muito fortezinho, né, velho? Mano, é o Goku que parece a loira do Chan, né, mano? Eu acho que isso daqui era pra ser o quê? O Super Saiyajin 3? É, eu acho que... Nossa, velho. É o que parece. Mano, o Goku é forte, hein? Eu tô quase morrendo pro Goku. Nossa, ele é forte demais, cara. Não, ele é muito forte, mano. Mas ele que não drop coisa boa também, mano. Nossa, ele é muito forte. Tá com a minha armadura. Bicho chato, mano. Nossa. Ai, eu bati em outro Goku sem querer. Nossa, ele tá loucamente atrás de mim, velho. Nossa, esse Goku é muito forte, cara. Nossa! Meu Deus, Paulo. O que? Você morreu? 44 Ki com pilhagem 3. Eu tô com dois packs. Nossa, 44 Ki com pilhagem 3, velho. Meu Jesus. Pô, tem que agora pro Goku. Nossa, o Paulo foi de beijinho pro Goku, mano. Nossa, o Paulo, porque todo vídeo meu você morre pra mob, velho. Ah, cara, é burrice. É mania. Mano. De saber o que fazer e não fazer. Nossa, olha que... Nossa, olha que difícil. Fazer o Super Saiyajin 2. Fiz o 2, beleza. Vamos ver como faz o 3. Nossa, 4 de dano. Nossa, é muito difícil pra tá fazendo Saiyajins, velho. Nossa, é... Mano, é treta, hein, Paulo. Nossa. Bom, eu já tô aqui focando, então, se é treta. Não, é difícil, velho. É difícil. Nossa, é muito difícil. Meu modo já até acabou. Eu tenho que ver se o meu modo é mais... Eu acho que o meu modo vai ser mais forte... O Super Saiyajin 2 vai ser mais forte do que esse modo que eu tô, velho. Vou tá testando agora. 90% de certeza. O modo do Gol é muito fraco, velho. Vamos ver aqui. Super Saiyajin 2... É, foi o que eu falei. É bem mais forte. Nossa. Agora, o Gorogoku nem clica comigo, tá ligado? Nossa. Eu tô usando o Osaru pra upar. O Osaru? É. Por quê? Porque ele é mais forte, hein? Do que o Super Saiyajin... Você não tá com nenhum Saiyajin ainda? Tô. Ah, tá, Paulo. Porque você tem 10... Nossa, você tem 10 minutos, Paulo. Sabe disso, né? Você sabe. Então, e você tá vacilando de forma base. Esse é o nosso Paulo, galera. Calma. Mas eu fico pra brincar aqui. Ah, calma. Nossa, mano. É treta fazer aqui os negócios, hein, cara? Nossa, é muito treta tá fazendo, velho. Peraí. Pronto. Super Saiyajin 2. Dois Super Saiyajin 2 aqui. Paulo, eu já vou tá fazendo o Super Saiyajin 3, velho. Beleza. Nossa, eu tô do Super Saiyajin 3. Eu já tô quase, mano. Eu já tô do Super Saiyajin 2. Dois? Eu quero ver como faz pra ir pro 4. Nossa. Ah, pra ir pro 4 não é tão difícil. Nossa. Ah, tem que tá conseguindo o Osaru, né, mano? Como faz pra conseguir o Osaru, Paulo? Você tem que fazer o Saiyajin normal. Usar o Saiyajin normal. Não, já consegui já. Sabe qual Saiyajin eu tô, Paulo? Ah. No 4. Já? No God. No Blue. Ah, cara. Ah, Paulo. Blue já? Sim, mano. Você é o Rosé, cara. O que você quer com o Blue? Eu sou qual? Olha o meu. Você gostou? Então você tá enjoado, assim. Ah, eu tô, mano. Eu tô forte já. Mano, foi muito rápido, velho. Então tá. Nossa. Cara, vai dar tempo de eu fazer muita coisa. Tipo, craftar meus itens e etc. Só mais um pouco, cara. Só mais um pouco. Nossa, eu tô muito bem, Paulo. Ah, vamos fazer... Pra ficar mais legal, vamos fazer 3 vidas? Pode ser. Nossa, o pilhagem 3 salvou muito, velho. Nossa, tá. O pilhagem 3, o que ele me salvou, Paulo. Mano, acho que você não vai peitar não, Paulo. Certeza que vai ser. Quantos minutos aí? Tem, tem bastante ainda. Você tem mais 4 minutos ainda. 4? Só isso? Sim, você quer que eu te ajude a fazer os modos? Não, cara, não. Você ainda falou 4 só isso? Você viu o que eu fiz em poucos minutos? Que isso, cara. Não. Cara, se eu conseguir fazer... Eu sei o que você fez. Eu já tô quase no side em 4 também. Ah, então tá safe. Se eu conseguir fazer, você também consegue. Pô, tem que pensar sempre assim, velho. Vamos ver se o Blue é forte. É, o Blue é forte. Mano, eu vou tentar fazer o instinto superior só de zoeira, tá ligado? Enquanto você fica aí demorando, deixa eu ver como faz o instinto. Só de zoeira. Eu não vou tentar demorando, não. O que o cara fala pra mim? Não, mano, eu duvido lançar um instinto superior só de zoeira. Ah, eu vou morrer aqui dentro. Meu Deus, velho. Nossa, eu vou lançar um instinto superior pelo roleplay, galera. Ai, ai, ai. É, pelo visto... Ah, meu Deus, Paulo. Pelo visto, o Paulo morreu. Nossa, o Paulo é... Meu Deus, mano. O Paulo é o cara que mais morre pela moda que foi isso. O Paulo já vai fazer o Super Saiyajin 4. Ah, ainda, Paulo, o Super Saiyajin 4? Não, na verdade, o Super Saiyajin 3 eu vou fazer ainda. É, olha o Paulo dos crafting, galera. Mano, se eu fazer o rosê, eu vou dar... Não, se eu fazer o instinto, eu vou dar muita risada da sua cara, velho, nesse tempo. Super Saiyajin God... Ah, agora você consegue, pô. Você já tá no God? Super Saiyajin Blue. Tá no Blue? Ah, fácil. Chegou, chegou fácil? Deixa eu ver se eu consegui... Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se eu consegui... É o Shift, tá? Ó, Super Saiyajin 1. Ah, é o Shift? Aham. Calma aí. Ha 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 ha, papai. Conseguiu? Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2. Calma aí, eu vou ver se eu consegui chegar no... Não, agora eu tô brabo demais. Beleza. Calma. Paulo, você tem o... Ó, o grupo vai de base. Você tem o Osaru aí? Ah, minha pilhagem... Qual, o dourado? É, o Osaru. Não. Vai emprestar? Não. Não tem Osaru? Nenhum? Não tem. Tá, não tem problema não, se liga. Eu vou fazer um processo e eu faço... Ah, já fiz aqui, ó. Mano, é sério. Talvez eu vou estar chegando no... Mano, pelo roleplay, tá ligado? Pelo roleplay eu vou estar chegando no... No instinto superior, tá ligado? Então vamos, vamos. Igual. Mano, falei que eu cheguei no instinto. Eu também consigo, eu também consigo. Não, mas não vai no instinto não, não vai no instinto não. Ah. Não, não vai de instinto não, vamos ver aqui. Aqui. Mas eu consigo, eu consigo. Mano. Nossa, velho. O instinto é forte, hein, cara? O Itigo? O Itigo é, você é louco? Meu Deus, ele tá atrás de mim e vai me matar. Nossa, São Paulo, você vai ser um repolto mob, velho. Nossa. Beleza. Mano, eu acho que não vai dar certo. Peraí. Outro Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. Mano. Papo. Se eu tivesse, tipo, mais um minuto, eu chegaria no... No instinto. Não, eu conseguiria também, eu conseguiria. Não, mas fazer o instinto e manter o meu rosê. Como assim? Eu ia ter o rosê e o instinto. Ah. Isso que eu tô falando. Eu ficaria com o Blue e eu ficaria com o Blue e também. Nossa. Mas então, Paulo, vamos tirar a chincha? Bom, eu tô pronto. Calma aí, Tão, tio. Só deixar de um dia. Cara, eu ainda tenho dois negócios de modos pra brincar ainda aqui. Pronto, Paulo. Você tá pronto? Tô prontíssimo. Olha o que veio na Lucky Block. Deixa eu ver. Oxi. Resetar. Ah, nossa senhora. Calma aí. Mano, o cara pegou o instinto, tá ligado? Mas beleza, vamos ver. Bota aí o seu modo aí. Olha, já... Calma aí. Tá com os efeitos do Blue, né? Não tá com os efeitos do instinto, não, né? Tá com os efeitos do Blue. Então vai. Um, dois... Deixa eu só ver a espada, calma, que eu vou... Ah... Vai. Beleza, beleza, beleza. Um, dois, três e valendo. Nossa, vamos ver. Então... Eu dou muito dano aí, Paulo? Nossa, demais, cara. Então, você não me dá nada de dano. Você não me dá nada de dano. Nossa, eu não tenho regeneração. Você não dá nada de dano, Paulão. Nossa, Paulo, comeu uma capa? É com o Shift mesmo que ativa. É com o modo? Sim. Beleza. Cara, como assim o Rosé é tão mais forte assim que o Blue? Não, mas é porque eu tô de armadura. Nossa, você tá com o regen da cap. Ah, é? Você tá com o regen da cap. Nossa. Nossa, Paulo, você não tá tomando dano, não? Olha aqui. Não. Fica parado. Olha isso. Nossa, cara. Cara, olha o barulho do seu tap. Vai. Oxe, o modo tem speed, Zé Ruela. Tá parecendo o Cris no vídeo. Não, nem vem, nem vem. Olha aí, amor. Toma, toma. Toma. Não tá aguentando com o jitterzinho? Não tá aguentando com o jitterzinho? Não tá aguentando com o jitterzinho? Mano, você tá usando é hack. Ah, tô sim, viu? Toma. O cara não tá aguentando com o jitterzinho, galera. Olha aqui, cara. Mano, eu vou levar esse Goku só de zoeira aqui. Falou, Goku. Nossa, que era aí você? O seu também faz o barulhinho grande. Você comeu ta cap? Nossa, eu vou esperar logo o tempo passar, não sou bobo. Falou, Paulo. Tá em cima da hora. Falou, Paulo. Ah, eu nem tiro nada da sua vida. Zé, tira, tira, mas... Calma aí, deixa eu ver o bagulho. Ah, eu dou mais dano do que você, mas eu tenho menos vida. Ah. Acabei de descobrir isso. Toma. Toma. Nossa, Paulo. Caraca, Paulo. Não morre não, velho. Ah, tá. Tá, um a zero pra mim. Um a zero pra mim, você tem outra vida. Quanto tempo de modos. Quero ver você me matar com esse modo aqui. Qual modo? Instinto? É. Tá, vamos a última desse jitterzinho. Já colocou o seu modo? Calma. Colocou o seu modo aí? Coloquei o meu. Vai. Aí. Beleza. Nossa, você não tomando dano, velho. Olha isso. Você comeu cap? Não. Nossa. Tá com regime alta? Não. Nossa senhora, você não tava tomando dano até agora, velho. Também agora vai pro combo também. Agora tá sem armadura, Paulão. Toma. Beleza. Toma, toma. Nossa. Ah, mano. Quer ir de rosê? Quer ir de rosê uma? Vai, vai. Vai de rosê uma. Vai de rosê uma. Vou ver. Pronto. Nossa, olha a diferença de vida, mano. Um, dois, três e valendo. O rosê é mais forte, será? Mano, eu acho que é, velho. Muito. Você acha? Beleza. Cara, a vida é diferente. Nossa. Eu acho que o rosê é mais forte mesmo. Você tá quase morrendo ou nem? Não. Não? O rosê é mais forte. Eu tô quase morrendo aqui. Nossa, o rosê é muito mais forte. Você não tá quase morrendo? Agora eu tô. Ah, nossa. Mano, você conseguiu fazer a proeza, Paulo. De perder com os dois modos. Você foi... E o Goku... O Goku... Desculpa. Tô com um pouco de lag. Tô com um pouco de lag. O Goku ganha de mim e você não. Paulo, pode usar até o instinto superior. Vai. Usa o instinto aí. O Goku ganha de mim e você não, velho. Vai, vai, vai. Usa o instinto. Usa o instinto. Cara... Ah, o instinto é com o botão direito mesmo. Vai. Esse é o completo? Nossa, é o modo mais forte da Adam. Perdi. Constru completo. Vê. Vê. Nossa, one hit, eu acho. Se eu tomar um... Cara, você tira muita vida minha. Se eu tomar um, já era. Nossa, você não tirou nada, meu. Nossa, a armadura é útil. Ah, muito bom, tem armadura. Que armadura é essa, cara? De diamante. Você tira muita vida minha, velho. O instinto foi... Não, você tá quase me matando. O instinto foi nerfado, rapaziada. Caraca, eu achei que era mais forte o instinto. Tipo, de me dar hit e kill, toda hora, foi nerfada. Não, o Rosé é outro nível, não. O Rosé tá mais forte que o instinto. Não, não tá, não, velho. Nossa, agora eu acertei uns combos em você. É porque eu tô de armadura. Nossa, nice. Eu tô de armadura. Quer fazer o teste? Vai de Rosé, eu vou de instinto. Dropa aí o instinto. Eu tô indo de logo... Eu vou até sem armadura, Paulo. Vou até sem armadura. Passa de igual pra igual. Vai. Nossa, a música é chata. Copyright! 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 Foi. Vamos, Paulo. Um. Só a espada dá quanto de dano? Dez. A minha dá 14. Eu tenho uma espada de 10 de dano aqui também. Vai. Um, dois, três. E valendo. Beleza. Você só tira um de vida, meu. Nossa, cara. Você tira... Nossa. Por que que comigo... Por que que comigo... Não, agora você tirou bastante. Nossa, Paulo. Nossa, Paulo. Sei lá, mano. Não sei se ficar... Ô, Paulo, vai com o instinto e eu vou com o Sayajin Rosé na mão, velho. Como assim? Eu vou com o Rosé na mão. E dá dano? Vai. Um, dois, três e... Valendo. Vamos lá. Ver se eu tô dando. Nossa. Tô errando. Ai. Tô nem te acertando. Meu Deus. Aqui você já... Dá dano na mão? Dá um pouquinho. Um pouquinho? Não dá muito, não? Um pouquinho, não. Dá muito. É louco. Mano, você ganha... Muito, não. Tá desequilibrado. Mano, você ganha de você na mão, velho. Vou falar que eu sou muito bom. Ah, não dá. Ah, não tem como. Ah, não dá. Mas, galera... Aí também... Não, aí eu desisto do meu canal. Desijo de tudo. Mas, galera, né? Tirou a prova. Eu acho que o super Sayajin do mal é mais forte que o do bem. Vocês comentem aí o que vocês acharam. Mas eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreve-se no canal. Ativa o sininho, beleza? Tô postando três vídeos por dia. Hoje deu uma atrasada. Esse vídeo vai estar saindo cinco horas. Mais normalmente é meio-dia, quatro horas da tarde e seis horas da noite. E tamo junto, galera. Um forte abraço. O canal do Polo tá na descrição. Ah, vocês, vai. E vocês, vai. Bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.